Item 1 da pauta, processo 48.500.00.6438.2017, traço 43. Assunto, recurso administrativo interposto pelo consórcio Lara Jack, em face do despacho número 1793, 2018, emitido pela Comissão Especial de Licitação CEL, que decidiu pela habilitação, entre outras, da empresa Start Power Grid Ventures Limited, no leilão de transmissão, número 2 de 2018, traço anel. Diretor relator, André Pepitone da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral pelo consórcio e que o responsável pela apresentação é o senhor Daniel Augusto Mesquita, e que o senhor tem 10 minutos para fazer a sua sustentação. Então, em 28 de junho de 2018, foi realizada na Brasil Bolsa Balcão AB3, a sessão pública do leilão de transmissão número 2 de 2018, para contratar o serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão. A Sterlite Power Ventures foi declarada vencedora, entre outros, do lote 3, com a proposta de receita anual permitida, RAP de R$ 85,050 mil, representando o deságio de 58,54% em relação a RAP teto. O consórcio Lara Jack, que participou subjúdice, apresentou a proposta de RAP de R$ 90 milhões, correspondente a 56,12% de deságio. Como o valor de corte era R$ 89,302,500, não ocorreu a etapa de lances à viva voz prevista no item 910 do edital. Em 10 de agosto de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União, o despacho 1793, pelo qual a Comissão Especial de Licitação da ANEL habilita os proponentes vencedores dos 20 lotes do leilão número 2 de 2018, conforme o relatório de análise e documentação de habilitação disponibilizado no sítio da ANEL. Em 17 de agosto de 2018, o consórcio Lara Jack protocolou na ANEL o recurso administrativo em face do despacho 1793 de 2018, questionando a habilitação da Sterlite Power Grid Ventures para o lote 3 do leilão. E o recurso questionou o seguinte ponto. O descumprimento ao disposto no item 623 do edital, no qual estabelece que os licitantes estrangeiros devem apresentar declaração emitida por instituição de direito público ou notário público, confirmando a inexistência de documentos equivalentes no país de origem da proponente. Segundo ponto, que a recorrente entende que não é crível que não haja na Índia nenhuma certidão equivalente à certidão negativa de falência brasileira, haja vista que há nesse país lei de falência, tampouco se pode crer que os tribunais do trabalho desse país não guardem registros do processo trabalhista que ali tramitam o que o governo da Índia não controle se há ou não o pagamento do que seria o equivalente ao FGTS brasileiro. Que a Comissão Especial de Licitação aceitou a falácia de que a Fazenda Indiana não possui cadastro de empresas de débito com fisco. Que o descumprimento do artigo 31 do inciso 1 da lei 8666 de 93 e aos itens 10.10.2 do edital, por não ter apresentado o último balanço patrimonial exigível na forma da lei, bem como o artigo 29, inciso 4º e 5º, lei ao não apresentar documentos relativos à regularidade fiscal trabalhista. E, por último, que a empresa habilitada não tinha idoneidade para prestar serviço no Brasil, portanto, não cumpriria o disposto no item 16.13 do edital. Então, pelo ofício de número 67, de 17 de agosto e 18, a Sterlite Power Grid foi notificada acerca do recurso para que, caso desejasse, apresentasse contra-razões, conforme disposto no item 15.3 do edital. Em 23 de agosto, a Sterlite enviou por meio eletrônico as contra-razões ao recurso. Em 24 de agosto, protocolou o documento original, requerendo preliminarmente a declaração de ausência de legitimidade das recorrentes e o reconhecimento de vício na representação. Quanto ao mérito, solicitou o não provimento do recurso administrativo, tendo em vista o adequado cumprimento a todos os itens constantes no edital, mantendo, por consequente, a habilitação no âmbito do leilão de transmissão 2 de 2018. A Comissão Especial de Licitação, em 3 de setembro de 2018, publicou no Diário Oficial da União o despacho número 1.970, de 2018, no qual decide conhecer por testigo do recurso interposto pelo consórcio Lara Jack, em face ao despacho 1.793, de 2018, que habilitou, entre outras, a empresa Sterlite Power Grid e, no mérito, negar-lhe o provimento. E encaminhar o processo à diretoria da NEO para julgamento final do referido recurso, conforme disposto no item 15.8 do edital e no parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.66, de 93, é o relatório. Convoco o representante da empresa para sua sustentação oral, informando que são 10 minutos. Bom dia, senhores presidentes, senhor diretor-geral, senhores diretores, colegas advogados, servidores aqui da NEO. Eu gostaria de formular uma questão de ordem inicialmente, senhor presidente. Os argumentos do consórcio, do item 1 da pauta e da SELG, eles são praticamente coincidentes, eles são coincidentes em pelo menos 50%. Gostaria de sugerir uma questão de ordem para que houvesse, primeiro, a sustentação oral do item 1, depois a sustentação oral do item 2 e depois o julgamento de ambos os recursos. Mas assim será conduzido, você está julgando o recurso do item 1, depois o segundo recurso e depois o julgamento da homologação. Não, minha questão é a seguinte, antes de julgar o item 1, oportunizar a sustentação oral do item 2 e depois julgar o item 1 e o item 2 em seguida. Para que não haja uma, até em respeito à defesa do item 2, se ele vier aqui da tribuna sustentável, que já foi decidido. Ok, está deferido então o seu pedido. Então, peço ao secretário que a gente suspende a deliberação do item 1 e chame o item 2. Obrigado. Então, iniciando aqui as manifestações do recurso do consórcio Lara Jack, na verdade eu vou ressaltar aqui dois pontos, dentre os que foram levantados no recurso, que são os dois que eu entendo, que eu reputo serem os mais relevantes. O primeiro deles, senhores, é a não observância do edital, quanto à apresentação de declaração de documentos equivalentes. O edital determina que a declaração de documentos equivalentes do país estrangeiro e do Brasil seja emitida por órgão público, por entidade de direito público. Contudo, senhores, dentro da documentação trazida pela licitante vencedora, a Sterlitz, todos os documentos de correspondência, de declaração de correspondência de documentos brasileiros e indianos foram produzidos por entes privados, por entes contratados pela própria empresa Sterlitz, por advogados contratados pela empresa Sterlitz, por diretores dessa empresa e não por entes públicos. Nas contra-razões e nas razões apresentadas pela comissão de licitação para superar esse problema, foi mencionado que na folha 262 dos documentos de habilitação da empresa Sterlitz, há uma declaração do consulado indiano informando que a empresa Sterlitz apresentou essa correlação de documentos. Essa declaração do consulado indiano, ela apenas relata que há no processo, que há essa declaração apresentada pela Sterlitz e informa que essas declarações da empresa Sterlitz foram certificadas e assinadas por Câmara Indiana de Comércio e Indústria, bem como pelo Ministério de Assuntos Exteriores. Entretanto, senhores diretores, quando a gente verifica esses documentos apresentados pela empresa Sterlitz, o que há é tão somente um carimbo do consulado, ou seja, não há uma declaração de mérito, uma informação de mérito do consulado indiano, não há uma informação de mérito do governo indiano declarando, por exemplo, que na Índia não se pode tirar uma certidão negativa de débito fiscal, não há uma declaração de mérito de um órgão público indiano declarando que na Índia não existe certidão negativa trabalhista, não há uma declaração de mérito de um órgão indiano declarando que não existe certidão de inexistência de falência na Índia. Essas declarações foram feitas, sim, pela própria empresa de forma privada. Aqui eu faço uma comparação, senhores. Seria como se o meu escritório fosse contratado por uma empresa para apresentar essa declaração de uma informação de que esses documentos são correspondentes aqui na Índia. E aí eu chego num cartório de registro público, levo essa minha declaração lá e falo, autentica a minha assinatura. Ou então faço uma ata notarial de que eu estou apresentando essa declaração aqui. Foi tão somente isso que os órgãos indianos fizeram. Eles apenas atestaram que havia essa declaração privada formulada pela empresa. Não há, repito, em nenhum momento uma declaração de mérito de que os documentos são equivalentes no Brasil e na Índia. E eu acho até que é apostar na nossa falta de cautela e na nossa falta de precaução, fazer com que essa agência reguladora tão respeitada no Brasil acredite que na Índia não se possa ter uma obtação de um nada consta de débitos tributários da Fazenda Nacional indiana. Foi isso que o advogado privado declarou, que na Índia não se pode tirar uma declaração de débitos, negativa de débitos, da Receita Federal indiana. Ora, os senhores sabem, a Índia é o celeiro dos maiores programadores do mundo. São os indianos que desenvolveram o Google, desenvolveram o Waze, desenvolveram todos os softwares que tem por aí. Como que o governo indiano não iria desenvolver um software, um programa, um site, para se ter a declaração de nada consta de Fazenda indiana? É inacreditável. Em uma rápida pesquisa que eu fiz na internet, eu mesmo fiz, quando eu estava fazendo recurso, no Google, eu pesquisei como que funciona a declaração de tributos lá na Índia. Existe um site da Receita Federal indiana, está aí no memorial que eu apresentei aos senhores. Existe um tutorial também, eu coloquei um endereço, um tutorial, de como se faz para um cidadão ou uma empresa verificar junto ao site da Receita Federal indiana quais são os débitos pendentes. Esse PAN, que está aí na terceira página do memorial, ele, na verdade, é como se fosse o nosso CNPJ aqui, o nosso CPF. E aí, nesse link, ele mostra lá, que aí, virando na página seguinte, já é uma tela da própria Receita Federal indiana. E aqui, na quinta linha, que eu marquei em azul, tem escrito Outstanding Tax Demand Status, ou seja, os status das demandas pendentes de caráter tributário na Índia. Quando você clica nesse link aqui, segundo esse tutorial da página anterior, ele abre uma tela de todos os débitos das inscrições pendentes de uma pessoa na Índia. Só que, para abrir essa tela, tem que ter um cadastro, tem que ser certificado. Então, não é possível que a gente acredite que, na Índia, não tenham nada cônsul da fazenda indiana. Não é possível que a gente acredite nisso. E a comissão, respeito muito o trabalho da comissão, cumprimento os membros presentes aqui, o mínimo que poderia ter sido feito era diligenciar, fazer um ofício para o consulado indiano, fazer um ofício para a embaixada da Índia, para confirmar essa informação. Porque não é crível. Aqui, no processo administrativo, a gente está no princípio da verdade real, da verdade do mundo, não é da verdade dos autos. Ainda mais numa relação como essa aqui, que se propõe um contrato administrativo de 30 anos, praticamente um casamento de uma empresa indiana com o governo brasileiro. Isso sem falar, aí já entrando no segundo ponto da defesa, que eu gostaria de ressaltar aqui, as inúmeras notícias relacionadas a essa empresa, a esse grupo econômico, na verdade, que, de certa forma, preocupam. Preocupam quem quer colocar uma empresa estrangeira idônea no Brasil, preocupam essas notícias. questões, porque elas falam claramente que essa verdanta, o grupo verdanta, que faz parte dessa esterlítica, a licitante, ela já foi condenada por doação ilegal de dinheiro para partido político na Índia. Ela já foi condenada pela Suprema Corte de Delhi à multa por dano ao meio ambiente. Existe levantamento lá, isso já é suposição, não é uma notícia de condenação, mas se essa empresa estaria lavando dinheiro na Índia. E, por fim, o que é mais grave, nesse ano, em maio desse ano, houve um episódio triste na Índia, que repercutiu no mundo inteiro, inclusive na Bolsa de Londres. Essa empresa reprimiu uma manifestação de trabalhadores, obviamente, junto com a polícia, e as notícias são de que morreram de 11 a 13 trabalhadores dessa empresa. Foi realmente um massacre, mais de 100 feridos nesse episódio que aconteceu lá na Índia. Então, por cautela, novamente, se deveria abrir um procedimento apuratório para verificar, não estou dizendo aqui que essa empresa já tem que ser condenada aqui no Brasil, mas, enfim, o mínimo que se pode fazer é a gente tomar o cuidado de, por exemplo, não trazer para o Brasil empresas que, por exemplo, a Operação Lava Jato quer expurgar das relações com o poder público. A lei de anticorrupção está aí, a moralidade administrativa está aí, e a gente tem que ter muito essa cautela de não fazer um casamento de 30 anos com uma empresa que pode não ter uma idoneidade lá no seu país de origem. Então, já pedindo escusas aí por me alongar, agradeço muito a oportunidade, senhor presidente, e realmente reitero esses dois pontos do recurso. E o mínimo que o consórcio Lara Jack pede aqui é que se abra uma diligência, se consulte o consulado, se consulte a Embaixada da Índia para ver se realmente a Índia não tem como se obter um nada consta de débitos tributários, que eu já demonstrei aqui, que parece que é possível, e que se promovam a diligência para se coibir a presença de empresas inidôneas aqui no Brasil. Muito obrigado. Bom dia. Procuradoria. É, eu acho que chama o item dois de cada, é melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.